Plantão Alerta, o relato completo dos fatos na hora em que acontece. Bem, a gente está de frente, né, o foco do incêndio. Tive aqui muita fumaça. Já está tudo destruído, acredito que eram barracas. Com objetos, os feirantes, que durante o dia faziam sua feira aqui, nesse local, mais conhecido como Feira dos Malandros. Deve a gente ver, se aproxima e vê que tudo, tudo, tudo que existe lá está destruído. Vamos nos aproximar mais. Temperatura aumenta, já estamos aqui dentro da fumaça, a gente vai recuar. A população toda acompanha aqui de fora, muita gente, aglomeração de muitas pessoas, acompanhando esse incêndio. Ainda não se sabe o que que proporcionou, o que ocasionou esse incêndio. O que se vê é que não sobrou nada. As barracas existentes aqui nesse local foram todas destruídas. Ainda não se sabe o que ocasionou, mas não se sabe o que ocasionou. Ainda não se sabe o que ocasionou. Ainda não tem medo. O que ocasionou? O que ocasionou? Ainda o que ocasionou? Ainda não tem o que ocasionou. O que ocasionou? O que ocasionou? O que ocasionou? O que ocasionou? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL